O princípio responsabilidade é um princípio escrito, é um livro, uma obra escrita por Hans Jonas, no século XX, um filósofo alemão de origem judaica, no século XX. E esse filósofo teve uma grande preocupação com a mudança da sociedade, a mudança da visão que a sociedade está tendo do que ela pode fazer. E Hans Jonas, nesse livro, O Princípio e Responsabilidade, ele vai falar sobre uma nova ética necessária. Assim que eu tive contato com o Reino do Amanhã, veio à minha mente o princípio e responsabilidade de Hans Jonas. Daqui a pouco vocês vão entender. As transformações da natureza do agir humano fez Hans Jonas refletir e teorizar sobre as modificações da ética frente aos novos desafios. O desejo de ter a vida melhorada, o homem que faz, o homo faber, e que se aplica a técnica ao seu fazer, pode, como em uma aposta, legar ao futuro da humanidade um risco. E a gente vai percebendo que a gente aprendeu a fazer as coisas, aprendeu com a técnica a produzir soluções, e essas soluções estão chegando a dimensões muito profundas. Não apenas sabemos fazer ferramentas, agora a gente sabe mexer no corpo, a gente sabe mexer nas células e coisas assim. E os seres humanos, então, nesse princípio e responsabilidade, nessa obra, Hans Jonas convida os seres humanos a uma nova humildade, que precisa ser assumida por causa do nosso excesso de poder. Hans Jonas, ele fala que a humildade, antigamente, é porque não tinha muita coisa, né? Mas ele vai falar que agora esse convite à humildade é porque, de fato, o ser humano agora tem muito poder em suas mãos. Então, por conta disso, ele convida a isso, a uma humildade, para a gente tomar decisões acertadas diante dos grandes poderes que estão em nossas mãos. Então, o princípio e responsabilidade é não apostar o futuro da vida humana. A gente precisa estar atento que a vida humana, os valores humanos, não devem ser colocados em risco diante das possibilidades da nossa técnica, da nossa, e até mesmo do nosso saber, né? Hans Jonas, então, ele vai afirmar que a nova ética deve achar a sua teoria na qual se fundamentam deveres e proibições. Em seguida, ele fala que o saber deve ter a mesma magnitude do nosso agir e, por isso, deve refletir, além da doutrina do agir, estendendo-se à doutrina do existir. E, nesse ponto, Hans Jonas fala da importância de voltar ao pensamento, à reflexão da metafísica, porque a gente, às vezes, no afã de resolver questões práticas, a gente acaba esquecendo daquilo que é profundo, existencial e que está dentro de nós de maneira inalterável, por vezes. A nova ética deve propor que a ação deve considerar seus efeitos e verificar se tais efeitos serão compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. Hans Jonas, ele fala do risco, né? Da nossa ação interferir na humanidade e de interferir naquilo que é autenticamente humano, é o que ele chama, né? Isso é uma conversa longa, né, para se ter, né? Mas a gente percebe aqui que a nova ética, essa ética que pensa a vida, pensa o futuro e pensa as decisões de hoje com o futuro, não apenas com o presente, ela volta-se muito mais à política pública do que à conduta privada. Ele vai afirmar que o pendor político e as decisões públicas, né, que são coletivas, elas tendem a ser mais importantes do que aquelas da nossa individualidade. E ele afirma dois imperativos em sua obra. O novo imperativo declara que podemos arriscar a própria vida, mas não a da humanidade. O outro afirma, o mesmo imperativo, né, clama por outra coerência, não a do ato consigo mesmo, mas a de seus efeitos finais para a continuidade da atividade humana no futuro. Então a gente percebe que essa nova ética está sempre olhando o presente, aprendendo com o passado, olhando o presente, mas apontando para o futuro. E esse futuro sendo preservado, né, e ao mesmo tempo pela responsabilidade dos seres humanos. E o Hans Jonas, ele coloca três pontos, né, preocupantes para o uso da técnica sobre o próprio ser humano. Ele vai falar desse perigo do prolongamento da vida, né, que isso pode descaracterizar o humano, que uma das características do humano é a finitude, né, e ao mesmo tempo, quando a gente prolonga demais, a gente pode causar um problema, né, é o que ele afirma. Segundo ponto preocupante é o controle do comportamento. Tem gente que incentiva, as próprias distopias, né, algumas distopias apontam o controle medicamentoso para o comportamento humano, né, algumas sociedades controladas quimicamente, e o Hans Jonas tinha muita preocupação com a responsabilidade sobre o comportamento humano e a responsabilidade da técnica sobre o comportamento humano. E o terceiro ponto preocupante é a manipulação genética, né, e a gente transformar as coisas à nossa própria vontade. Então, o princípio responsabilidade apresenta um compromisso maior com o futuro da vida humana do que com os avanços do conhecimento e da técnica que os humanos podem produzir. Por esse olhar, o povo e os poderosos devem pensar mais no coletivo e no futuro que no individual e no presente, sendo capazes de elaborar políticas capazes de preservar a vida humana na Terra. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMS, é no Nupack. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho